E aí pessoal de Boa Radeira, aqui como é que vocês estão? Voltamos aqui para enfrentar esse maldito, né cara? Deixa eu dar uma olhada aqui, tem uma coisa que está aqui deixando meio... Dando uma cara de FPS violenta em mim aqui. Vamos ver. Aqui dá para desativar, dá para deixar só atualizado. E... Tá, 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 tá. Ah, tá, sério, eu fiz tudo aquilo lá e eu acho que eu... É, por isso, tá. Ok. E aí... E aí... E aí... Tem que ficar só esperto, que agora vai me lotear de bicho aqui, que a gente já descobriu isso outra vez, né? Aham. Temos que dar tipo um mini limpa, né cara, antes de enfrentar ele. Senão fica uma zona esse aqui. Porque esse boss aí, nós temos que jogar mais na manha. E aí... Pô, caralho. Aí atrás, ó. O cacete. Ah, explora de fogo que me seguiram, por isso. Eu vou te trazer de volta para cá, porque... Vamos ver se tá bem um pouco aberto pra me seguir ainda. Tá quase morto. Ah, tá. Eu tenho que achar ele bem rápido mesmo, velho. Ele vai recuperando vida. Pra uma certa quantidade de vez que ele vai recuperar vida. Só que eu acabo. Ah, nasceu em cima de mim, Smith, a mãe. Encontre, derrote, vail, imortal. Vamos ver se ele é imortal, como é que eu vou derrotar ele. Faz sentido. Ih, parou o som, cara. Não é pra sinal, não. E voltou o som. Vamos atrás aqui, vamos dar um tempinho pra ele. Não sei se ele vai recuperar a vida até chegar lá, né? Não é mais. Olha o imposto de terreno aqui, o Joaquim. Olha o imposto de terreno aqui, o Joaquim. Vai. V club. Raim. Vai. V club. Ele correu pra cá, correto né, foi pra cá. Pronto aí, pessoal. Quem tá vivo sempre aparece, hein. Eu falo isso morto-vivo, né. Ah, é pra trás. Oh, cadáver ele ferrando menos. Pegando mais, não menos, né. Não, devemos passar por ele de novo. Vou pegar pra daqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que é esse bicho ali? Vou tentar ir rápido para ele, ai 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 Ah tá Vou ver Nossa jovem, é muito Ataque errado Ataque errado Ataque errado Puxa o machado Martelo Ataque errado Ataque errado Ataque errado Vamos lá. Vamos ganhar um espacinho aqui agora. Vamos ganhar um espacinho aqui. Vamos ganhar um espacinho aqui. Meu Deus. Um monte de item. Isso mesmo. Fica louco. Morri pra caralho aqui. Ai ai ai. Como eu sinto do bonde. Os item ainda não aparecendo sei lá muito. Vamos ganhar um monte. Vamos ganhar um monte. Vamos ganhar um espacinho aqui. Vamos ganhar um espacinho aqui. Vamos ganhar um espacinho aqui. Oh. Chamou um segredo. Cara eu tava tão. Tava tão caótica na saída. Atrás do outro. Vamos ganhar um espacinho aqui. Aí vai. Ele dá pra subir eu acho. Mas não por aqui. Ah, vai tomar dano. Puta que pariu aí. Tem uma arma aqui? Puta, tem mais uma arma na cara. Opa, aqui é entrada. Estou atento para deixar a entrada, não é cara? Beleza. Ai ai. Para onde agora? Encontre e mate Ashina. Hospedeiro. Será que ele é aqui dentro? De novo. A corrupção antiga anda de novo. A gente já tem uma noção onde é que tem que ir, né? Mas, então tipo assim. Obviamente, eu posso repetir todos os strikes para farmar. Isso é bom, tá ligado? E não é, né? Porque já impõe para nós que, tipo assim, talvez não tenha New Game Plus, né? Eu não sei se tem New Game Plus ou não, né? Vamos passear rapidão aqui. Mas ia aparecer ele na minha tela, né cara? Se tivesse um bicho especial aqui. Se tivesse um bicho especial aqui. Opa! E não tem um bicho especial! E eu sei que vai fazer um bicho especial! Mas não é. Olhando por assim... Parece que o mapa mudou um pouco. Ou não, tem a mesma coisa, talvez não é a mesma coisa e eu to confundindo tudo aqui. É, deu uma boa passeada aqui, não achei nada desse Ashnos, então provavelmente é em outra dungeon. Um Ashnos que abriu os corredores do mausoleum, ele é conhecido e poderoso, mas eu tenho medo que ele não gosta de convidados. Vamos lá Victor, eu te darei, entrar! Você não tem medo, não é? Vamos ver aqui, voltar ao centro. Não faltamos nenhum bicho ali mesmo, né? Foda-se, cara. Eu tinha que sair mesmo do bagulho e vim pro centro. É que antes dizia, né cara, ó, vai pro centro, tá ligado? Dessa vez não falou só disso e vai pra lá, né? Então a gente ficou meio perdidão na história. Tem um aqui, né? Olha esse foguinho. Tá usando dano. Vamos pra esse lado, a gente foi pelo Water League da outra vez. Esse jogo tem bem uma vibe de Diablo, velho. Esse jogo tem bem uma vibe de Diablo, velho. Não pode ser com certeza que é Diablo 3, né? Por causa que eu nunca joguei Diablo 3, né? Pegamos. Eu não sei a função de, tipo, pegar e ficar mandando a gente agora de ponta em ponta pra matar os bichos, né? Também não sei se tem um tipo assim como escolher uma... Se é side mission ou é main story aí, né? Spiders. Aqui vamos de novo. Maravilhoso. É absolutamente maravilhoso. Oh, tá legal. Agora que eu olhei aqui, que ela tá na que explora esses gra... Ah, eu tenho que desconstruir os apoios da... Sim, sim, claro, apenas um esporte que você é. O pobre bugger estava no seu lado. Caralho. Toma aí então. Esse dano é muito violento. Não, tem que trocar para se livrar desses bichos. Eles são meio inferninhos. Continuar assim estamos bem. Vem cá. Vamos. Pela olhando aqui né, mais sabe fazer. Vamos quebrar isso. Vou deixar com pouca vida. Ah, está em cima de novo. Beleza. Vamos brincar então. Novo essas formirinhas do caralho. Olha, curti hein. Eu também estou aguentando ali então né querido. Vamos lá. Vamos lá. Cogelamento está foda. Cogelamento está foda. Cogelamento está foda. Vamos dar uma boa olhada aqui no Helio. Temos tempo, né? Aham Contra aparições Caixa de presente Vamos querer o que aqui? Vamos olhar bem Pode ser esse morteiro aqui mesmo também O chato voltou aí pra cima, é uma malandra Ah, essa lentidão aí tá me quebrando as pernas, velho Vamos brincar então Vamos aí ó, desgraça Ui 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 bebê do céu Que que é isso? O dano do capirão Vocês me deram, velho Achei um baú ali Achei um baú ali Tá na hora E senhor, nosso herói valiente Há uma vez emergido victorioso Slaying da monica Espíderes e colunas sem defensa Todos no nome de Lute Parece que ele tá querendo chamar a gente no Malvado da história, né? Eu vi que tinha um baú aqui Já conseguimos bastante itenzinho, né cara? Chega o coração da geada Pode ver isso aí Mas eu acho que é isso aqui por enquanto Não é por aqui, pode ver isso Então Voltar ao centro Esse episódio vai ficando por aqui gente Obrigado pra todo mundo que assistiu Não esquece de comentar, compartilhar Dá like no vídeo aí, né cara? E clicar no sininho pra notificações Agora é isso, obrigado mesmo, até a próxima aí, falou! Tchau